Bom, vamos lá, Salmo 137. Eu gosto quando o Salmo tem um contexto. Você sabe aplicá-lo. Foi feito por quê? Por causa disso. E a maioria dos Salmos a gente acaba descobrindo qual foi o caminho que levou o salmista a escrever. Aqui nós temos o cativeiro babilônico. Ah, pelo sexto século antes de Cristo. Esse cativeiro que Babilônia por três vezes atacou Jerusalém, na terceira ele destruiu o templo. Ela foi destruindo aos poucos, justamente por incentivo dos filhos de Edom. Vai aparecer aqui nesse Salmo. E eles, incentivados pelos filhos de Edom, foram lá e destruíram tudo. Bom, os dois, Israel do Reino do Norte e Judá, o Reino do Sul, foram destruídos. Só que o Reino do Norte, nós vimos aqui, quem me acompanhou já nos capítulos, livros anteriores, ele escolheu outro tipo de Deus, ele adorava dois bois de ouro. Saiu. Não havia nenhum rei que se submeteu a Deus. E os profetas foram lá, hein, o tempo todo. Lá no Norte, o tempo todo. Samaria, falando, falando, mas o povo não quis saber. Este Salmo, então, fala desta queda de Jerusalém. De levarem os babilônicos, uma boa parte do povo de Jerusalém, para a Babilônia. E aqui eles contam a tristeza de estarem longe de casa. A tristeza de estarem longe de casa. E um dos versos aqui, 4, diz assim, Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Aqui vem dizendo que fora é mais difícil. Eu não acompanho muito futebol, eu brinco muito com um time aí, mas não sou aficionado, nem sei a escalação do meu time. Mas a gente percebe que os melhores times, os que vencem os campeonatos, ou de futebol, ou de qualquer, são aqueles que fora de casa ganham. Pode ver. Os times que só ganham em casa não chegam muito longe na tabela, muito para cima da tabela. Mas os que ganham fora de casa. Dizem que é mais fácil ganhar dentro de casa e fora. É complicado. Eu conheço muita gente que vai para o exterior e lá se perde. Arruma outra família. Conheci uma pessoa que tinha uma família lá e uma família no Brasil. Então, se perdem. Então, as grandes vitórias da vida são conseguidas fora. Porque no conforto, na tranquilidade, quando as coisas estão harmônicas, tudo bem, eu me conformo. Mas quando eu enfrento as realidades do dia a dia, eu posso me corromper. Posso me corromper. Posso trabalhar no departamento comercial e levar dinheiro para mim. Comprar de alguém que me paga para eu comprar. Sendo que a minha empresa paga para eu comprar o mais barato. É incrível. Fora é complicado. Ficar dentro da igreja é uma maravilha. Você vai no culto, ou sábados, ou o dia que você guarda aí e vai na sua igreja. É fácil. Colocou a roupa, entrou lá, faz cara de crente, que está prestando atenção, de cristão, e vai embora para casa. Ali é uma maravilha ser cristão. Não é assim. É a minha casa, mas é o dia a dia. O dia a dia que é complicado. A diferença entre os times bons e ruins são aqueles que vencem fora de casa. Fora de casa que está a batalha. Dentro da igreja é tranquilo, mas fora das portas da igreja está a nossa batalha. A igreja é um lugar para celebração. Claro que a gente ouve um sermão, se anima, mas é um lugar para celebração. O que eu fiz durante a semana, fora, na batalha, eu vou celebrar lá. O que Deus me ajudou a fazer durante essa semana. Complicado, não é? Mas aqui vem essa questão. As margens do rio da Babilônia nos assentávamos e chorávamos. Agora, três vezes aparece o verbo lembrar aqui. A primeira vez é no verso, o primeiro mesmo, lembrando-nos de Sião. Depois, o segundo aparece no verso 6, que diz, se me não lembrar de ti. E o terceiro vem no verso 7. Com os filhos de Edona, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Lembra-te que ela foi arrasada. Três vezes. Lembra, lembra, lembra. Primeiro, lembrando-nos de Sião. Essa primeira parte do Salmo é um momento de desespero. Estou fora de casa. Dói. É muito ruim. É muito ruim estar com pessoas que eu não gostaria de estar. Eu estou longe da minha pátria. É uma língua estranha, uma língua diferente. Desespero. Depois vem o menosprezo. Pois aqueles que nos levaram cativos, nos pedem canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns cânticos de Sião. Então, os opressores zombam. Canta aí um pouco essas músicas que vocês cantavam lá. Vocês são um povo que canta muito? Canta muito. Cantem aí umas músicas para a gente. Vamos lá. Cante. É difícil cantar quando a gente está com uma dificuldade. Eu li um livro que fala sobre os Salmos. Inclusive, esse Salmo aqui, ele introduz o Salmo contando uma história, ou na metade lá do capítulo. Ele diz que os índios lá nos Estados Unidos, Mini-Sink, não sei se é assim que se pronuncia, eles desceram da montanha onde eles viviam. Foram para Nova York em 1663. Logo depois que os peregrinos chegaram, vieram lá da Inglaterra para Nova Inglaterra, aquela região da costa leste dos Estados Unidos, lá em cima, Nova York. Então, os índios desceram e dizimaram em vários brancos, vários brancos. Estavam começando, chegaram em 1618, ali para o Massachusetts, aquela região, Nova Inglaterra. E agora estavam com problemas sérios com os índios. E eles levaram cativos, vários, por dez semanas, Catarina de Bois, que era uma cristã, junto com a sua filha e outros parentes, outros amigos. Por dez semanas, eles estavam ali, nas matas. Um grupo de busca foi ali ao encontro deles, mas não encontravam. E um dia eles decidiram, os índios, bom, eles vão vir aqui, então vamos matar todos. E começaram a queimar as pessoas, começaram a preparar as fogueiras. e prepararam a fogueira de Catarina de Bois, sua filha. E seu marido estava lá, procurando, nas matas. E em vez dela, naquele momento, praguejar, dizer, vocês, assassinos, seus índios e tal. Ela começou a cantar o Salmo 137. Exatamente, exatamente esse Salmo. Estamos longe, estamos chorando, mas o Senhor vai nos sustentar. O Senhor vai nos sustentar. Ele lembra de nós. E cantavam. Ela e sua filha, cantaram, cantaram, cantaram. E quando elas terminaram de cantar o Salmo 137, os índios disseram, cante mais. E elas cantaram, não sei quantos hinos ali. Finalmente, aqueles que estavam procurando, ouviram os cânticos, foram lá e resgataram a esta família. Quando eu estava em Angola também, nós tínhamos um inário, em um bundo, que é uma das línguas nacionais. E a gente cantava. Eu não entendi uma palavra, mas cantava. Sabia, porque era uma tradução das nossas músicas. Mas eu não entendi o que estava cantando. E cantava, e eles vinham ouvir. Por que vocês cantam tanto? Perguntou um dia o capitão, lá do campo de prisioneiros. Eu disse, capitão, é porque, com todo respeito, vocês tiraram tudo que a gente tinha. Mas não tiraram alguma coisa que estava aqui. Cante. Cante quando não há motivo para cantar. Paulo. Paulo cantou lá no cárcere, em Filipe. Filipe. Cantou. Cantava. Louvor. Louvores. Cante quando não há motivos para cantar. Cante quando os outros estão zombando da sua vida, os opressores. Tem um cântico no coração. A pergunta é complicada. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Pois é, na terra estranha, meu amigo, que você tem que cantar, minha amiga. É quando você sai de casa, na segurança do seu lar, que você tem que cantar, ter um cântico no coração. E aqui diz, lembrando-nos de Sião. Lembrando-nos de Sião. Tenha determinação. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Eu não quero me esquecer de Jerusalém. Então, canta, meu filho. Canta. Lembrando de Jerusalém. Aí vem o verso que eu mencionei, o 6. Apegue-se-me, a língua, ao paladar, se não me lembrar de ti. Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Pense em Jerusalém. Pense na nova Jerusalém. Pense nessa bênção de Deus que vai se viver sem lágrima. Sem choro. Sem dor. Sem traição. Sem doenças. Sem morte. Pense em Sião e cante. O dia está difícil hoje. Perdeu alguém? Perdeu um trabalho? Perdeu a segurança? Está com muita ansiedade amanhã. Como é que vai ser depois dessa pandemia? Eu também tenho isso. Cante. Cante ao Senhor. Eu confesso que aqui em casa nós cantamos pouco. A gente gosta de ouvir músicas. Minha esposa canta mais do que eu. Ela tem sempre um cântico no coração. Minha esposa acorda feliz. Todo dia. Acorda bem. Dorme cedo? Acorda cedo. Tem um cântico no coração. As pessoas que tem um cântico no coração são diferentes. Aí ele fala aquilo que todo mundo fala. Contra os filhos de Edom. Lembra-te, Senhor. Senhor, lembra dos meus inimigos. Pega lá os meus inimigos. É assim que a gente faz. O sal não é uma realidade da nossa vida. É como a gente faz. Senhor, lembra daqueles que fizeram mal para mim. Não vai esquecer, não. Claro. Cada um tem a sua consequência. Cada um tem o seu fim. Que escolheu. Não é você que vai escolher. Foque menos naquilo que é negativo. Foque mais naquilo que é positivo. Foque mais no positivo. Eu ontem até assisti um pouquinho de jornal e percebi que eram três notícias. O dia inteiro aquelas três notícias. Um pouquinho no almoço. Porque eram as mesmas notícias. A imprensa está sem notícias. Só tem uma, né? Então até eu vi uma brincadeira. Que o indivíduo se jogou do teto. Do sétimo andar. E morreu com Covid. Em 19. É um humor negro. Que no quinto andar ele pegou Covid. E no segundo andar ele teve uma parada cardíaca. E aí chegou lá embaixo e estava morto. Tudo é Covid. É sério? Não é brincadeira. Não é brincadeira o Covid. Não é. Você tem que respeitar todas as regras. Mas a gente só tem um assunto. Então vamos fazer outros assuntos na vida. Vamos louvar o Senhor. Vamos cantar. Vamos cantar aí os salmos. Vamos cantar qualquer outra coisa. Vamos ler os salmos. Vamos nos ligar a Deus. Então aqui a gente vê Judá e os captores. E Judá. E o seu Criador. O Criador de todas as coisas. Não importa se os seus inimigos estão vencendo. Importa que você está ligado a Deus. Importa que você esteja ligado a Deus. Que você esteja vivendo e cantando. Um cantico novo cada dia. Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Lembra-se o salmo anterior? Mesmo que você esteja lá na Babilônia, preso. Cante. Cante. E a Babilônia é uma linguagem figurativa, você entende. Vamos orar? Pai querido. Talvez alguém esteja lá em Babilônia. Babilônia da vida. Longe. Longe dos propósitos. Perto, mas longe das pessoas. Senhor, que tu nos abençoe a vencermos as batalhas fora. Fora. E para isso a gente tem que ter força do Senhor. Então fortalece o nosso coração. Temos problemas. Está doendo. Mas vai passar. Nós confiamos que vai passar. Que os nossos olhos não estejam em nossos inimigos, Pai. Mas estejam fitos nas coisas boas. O Senhor é, o Senhor faz. Conforta o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.